E aí Vamos de Loki, Loki é Pog Loki é muito nice Nossa, ontem eu ganhei um jogo de Loki Muito nice Queria estar streamando Ah não, nós ganhamos essa merda Aqui O que é melhor Aqui, o unicórnio ou Bababed Ah, guys Eu tava jogando já de pijamão Todo cansado já Todo PPDB Vai, spell boa Sem pão, sem pão Uh, essa spell foi nice Podia ter sido melhor Mas foi nice já Pera Eu quero trocar isso daqui Por isso daqui Porque eu vou ficar castando Uma spell todo turno Ou eu só dou roll aqui Esse aqui nem é tão bom no Loki Quanto parece que ele é Mas ao mesmo tempo é também Porque é early, né Eu vou fazer isso Vai, Loki Spell boa Spell boa Prege Uou Uou, 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 uou Uou Quanto unicórnio Mais dois de ataque Até eu perder um brawl Isso aqui não é bom Ou é pepega Porque se a gente der mais dois de ataque Para esses unicórnio Ninguém vai matar a gente Nunca Vamos pegar um level 3 Acho que é melhor Acho que ninguém vai matar a gente De qualquer forma aqui E a gente pode pegar um suporte Só para aumentar isso aqui Ciccat Puta, esse é o cara Que pode ganhar da gente Eu não acredito nisso A gente pegou o único cara Que podia ganhar da gente Ginger Bad Party Ginger Bad Party É insano E o burrico é muito bom aqui também Oh não Nós estamos na comp burrico de novo PPDB PPDB Nossa, mas o burrico vai ser insano aqui Nós vamos farmar todo mundo Essa spell custa 4 E a gente custou Castou ela de forma aleatória Já está muito bom já Nez adora o burrico Não é que eu adoro o burrico É que tipo A gente acabou de upar para o 3 O burrico ganha buff daqui O burrico ganha buff daqui O burrico ganha buff daqui E daqui Tipo, tudo alimenta o burrico E ele é exatamente o tipo de unidade Que a gente precisa Vocês vão ver o que esse burrico Vai fazer nesse lobby Observem Deem uma ligeira observada Velho, por que esse arrombado Tem um 10, 7 ali? Por que que está todo mundo imenso Desse tamanho? Por que que está todo mundo imenso assim? Que porra é essa, velho? Olha isso O cara focou no meu burrico No primeiro hit Bate no burrico Nice Ah, happy little tree Velho, esses gatinhos acabaram mais prejudicando a gente Do que ajudando Do que ajudando, né? Nossa É verdade Eu podia colocar o outro cara ali Esse aqui é tipo um deathwing Talvez é isso que a gente precisa Acho que não Transição Transição pra dwarf Seu spell não faz nada Acho que é bom, mas Né? A gente precisa upar logo Eu queria castar aquela spell de upar Aquela spell de upar Que ia ser nice Bad hit Ó o burrico Ó o burrico Ah, não tem mais espaço Droga O burrico se matou, velho Era pra gente ter matado ele esse turno Mas tá bom, já Vai, upamo Agora é o plano Romeu e Julieta Eu acho Romeu e Julieta Meio fraco Mas é um early Romeu e Julieta, né? Eu não acho que a gente tá Na temática Princess Também Esse cara aqui é bom Ok Vamos ver no que vai dar aqui Uh, essa spell foi boa também Seed foi bom Ó o burrico dele Uh, esse cara vai completar a quest agora? Nossa, se esse cara completar a quest agora É o nosso sonho Parece que ele vai, talvez, né? É só É só É só esses cocôzinhos começarem a bater nele Vai, tem que bater outro Ah, não Agora já era E nós vamos morrer pra essa Julieta Fidada pra caralho ainda, né? Nosso burrico não fez nada Ai, velho Nosso burrico não fez nada Ah Uh, isso daqui foi insano também Mais 3 de vida Mais 1 de XP Muito bom Treasure map Vamos pro high roll Esse aqui é bom, né? E a gente pode dar suporte pra ele E a gente pode ir pra uma build de árvore, talvez? Vocês acham que build de árvore é bom? Esse aqui é bom Porque esse aqui buffa esse Mas Nem é tão bom assim, na verdade Vou ter que dar um outro roll E comprar uma de 2 Quando eu completo duas quests no mesmo turno Qual que conta pro treasure? A primeira, né? Eu suponho Esse cara tá indo Puff 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 é Como é que é o nome da unidade que era? Puff Puff? Pogo? Nice Dwarf tá fazendo coisas agora Ah, merda O outro Procou primeiro Surgeon fire nice Eu não curto muito Surgeon fire nice Surgeon fire nice Eu não sei o que é esse Porra Rage? Oh, Rafa Eu vou pegar o Rafa Eu vou pegar o Cupido Porque ele é bom Acho que eu não vou pegar isso agora Tem um burrico aqui Eu não queria tá comprando um burrico esse turno Eu não vou frisar isso também Esse aqui vai dar 10 de dano na back row dele Cara, ele era o morto ou a gente matou ele agora? Eu tava Eu tava Eu tava Eu tava viajando aqui Nos meus pensamentos Vamos lá Vamos lá Como é? Tem um burrico E aí Tentos E aí Ok Ciccatch, vamos ver se esse cara tá grande, esse cara tá imenso velho Porra, esse cara tá imenso Esse era o pior hit City foi horrível também, serviu pra nada Se o Cupido atacasse, a gente empatava Fireball A vovazinha chegou meio tarde, mas ainda é boa, eu acho Ainda é melhor do que esse daqui Esse aqui tá fedendo já A gente tem que segurar um turno A gente tem que segurar o próximo turno O próximo turno é o mais importante pra gente Que a gente pega um Bernstein e ganha o jogo Pera, por que a gente ganhou um dourado? Que pog Pera, por que que tá Pera, de onde saiu esse daqui? Esse daqui saiu do Gloves of Chiffin? É, né? Na real, acho que é melhor fazer assim Se o Cupido demora muito pra atacar Fica irrelevante os caras da back row Acho que o Cupido tem que ficar em primeiro Pra ter o melhor efeito possível Ah, mas aí ele cagou tudo, né? Vai fazer o quê? Ele decidiu que ia cagar tudo e cagou tudo Ok, ali eu pôo pro 6 Mas todo mundo pôr pro 6 agora, eu acho É, o Cupido não tá tendo uma performance boa aqui Mas a gente matou ele, pelo menos O que esse 15 barra 8 faz? Qual 15 barra 8? Vai Bernstein Conta premium é fácil Conta premium é tranquilo Good boy Ou outro Bernstein Good boy Ou outro Bernstein Por favor Tem um Hércules aqui Que é insano também, eu acho O Cupido tá fedendo, né? Vamos botar um Herculão aqui E ver o que que tá pegando Mas foi huge esse Bernstein Huge Ó o Hércules Será que ele consegue completar a quest? Não, não consegue Esse cara tá com um comp de Romeu e Julieta Ele tem dois Romeu dourado E uma Julieta dourada Mas Romeu e Julieta não é uma build de Não é uma build de late game Ele tá bem nesse cara ali Enchendo o saco Caralho, ele vai ganhar? Não, não vai ganhar Bernstein OP OP Bernstein OP OP Esse aqui é bom com Bernstein também Tipo esse aqui é bom também Mas nem quero Eu quero o Good Boy e Eu acho que a gente nem precisa mais Da vovozinha, né? Ou a gente precisa da vovozinha? Bom, tem outro Bernstein aqui Esse só que a gente precisa Nossa, os ganham uma Julieta dourada Velho, essa carta aqui é OP Se ela dá o upgrade, né? É uma exact copy Caralho, é uma copy exata Então vem todos os buffs O 1311, ó O 1311 é o Calma, rapidão Calma aí, calma aí, calma aí É... Ele dá mais 2, mais 2 Para os outros animais Toda vez que você sumona um animal Durante o Brawl Você dobra o ataque e a vida dele Pera, nós vamos morrer aqui? Esse cara tá assustadoramente forte Nossa, quase sniparam o meu Bernstein Mas ninguém matou o Pig Ah, nice Pig, Pig, Pig Muito obrigado pelos 10 meses do Caio Valeu pelo suporte Eu vou ser honesto Quando eu peguei isso daqui Eu tava pensando em roubar, tipo Mais Baby Bears e Good Boys Ora, 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 ora Olha quem apareceu Olha quem veio e apareceu aqui Se não é o Good Boy O melhor de todos os meninões Acho que o 1969 é muito grande O Good Boy, né? Mas esse daqui é a Quest Eu acho que a gente aguenta Um Hércules Uma vez É porque é muito real Se ele completar a Quest aqui É tipo tudo que a gente precisa O Good Boy não morreu Velho, e esses Pogo aqui? Velho, ele tá fazendo a comp mais insana de Pogo de todos os tempos Ele tá fazendo a comp de Pogo mais insana Porque o Hero Power dele O Last Breath Vira Slay Então toda vez que ele mata alguém com Puff Ele ganha o Death Rattle Uau, nós perdemos de um azar ainda Isso daqui Se tivesse batido na direita A gente ganhava Não, acho que não Vamos ver aqui Ora, um Bernstein dourado Nossa, eu tomei dano dele Your first character has My Sand Parece interessante Acho que eu vou tirar esse Gloves of Tiffany A porra do Hércules nem procou ainda Velho Vai, último turn no céu aqui Nessa luta Nessa luta Hércules Esse hit foi insano Agora tudo tem mais 100 de vida Por causa do Good Boy É engraçado que esse hit foi o suficiente Pra procar toda a quest dele Mesmo se eu tivesse comprado ele agora E aí Aê Eu acho que eu vou pegar esse Spear of Achilles Porque a gente não quer deixar ele com 100 de vida Porque senão ele nunca morre Vou pegar o Spear of Achilles E vou colocar no lugar do Haunted Helm Eu aceito outro Good Boy Vocês aceitam outro Good Boy? Mais um Good Boy Mais um Bernstein Really? O que o que é isso? Ok Nós vamos pôr alguns good boys Em campo aqui Nossa, nós vamos precisar Desses good boys esse turno aqui Esse cara não é Bufado pelo good boy, né? Mas ele faz três coisas, boa Três porco bom Ué, o que aconteceu? Ah, ele usou o Hero Power O que é melhor? O nosso Upgraded Character tem mais cinco, mais cinco? Ó, vovozinha, todo mundo tem mais três Mais três Vou pegar a vovozinha Mais três, mais três pra todo mundo é nóis Esse cara aqui também é bom, mas Eu acho que a parte boa dele já passou Pegar a vovozinha Good boy Good, good, good boy Double the attack of characters in our front row 240 A gente vai pôr mais good boys? Qual é o limite de good boys? Qual é o limite aceitável de good boys? Ele vai E como é o good boy dourado Ele passa o dobro Então ele vai passar 500 de ataque Para todo mundo O nosso good boy não morreu O único cara que O único cara que ele podia atacar e não morrer Era aquele Você só pode estar de brincadeira comigo, velho Você só pode estar de brincadeira com a minha cara Velho Ah, ok Tá tudo bem Todo mundo relaxa Foi meio frustrante, mas Enfim A gente tá procurando Triant Bernstein Good boys Good boys Good boys Eu acho que esse aqui é bait Esse aqui é bait Esse aqui é 100% bait Esse aqui pode comer um Bernstein também, né? Vai ser nice, eu acho Um Bernstein, não Um Baby Bear Perdão Não foi bom Porque ele é um evil animal E ele não recebe o buff do good boy Não tem problema É mais uma camada Para o Bernstein E agora dá para pegar o outro Sem ser bait E pôr no lugar do Hercules Na verdade eu acho que esse Hercules Tá fedendo aqui Não, o Hercules ganhou o buff do good boy Ok, o good boy morreu Olha os status dos nossos personagens Mil 1548 3.000 3.152 Vai, vamos achar mais Bernstein Mais good boy Poly Esse aqui é bom Esse daqui é insano Eu vou equipar esse daqui Porque esse aqui tem uma ótima sinergia Com o good boy Ele tem um mil de ataque O quê? Ah não, é cento e pouco Achei que era mil Velho, olha isso 6.000 de ataque 2.700 de ataque 6.554 6.740 6.866 6.960 7.77 de ataque Que porra foi isso Que isso velho Que coisa bizonha Good boy Good boy 5.660 de ataque 8.770 de ataque 8.970 de ataque 8.770 de ataque